Olá, muito bom dia pra você, sabadão de muitas ofertas e promoções. Eu sou Emerson Santos e a partir de agora não sai daqui não, viu? Porque muitas ofertas e promoções pra você comprar e economizar seu sábado refleto, é claro. Diretamente aqui do Castelinho Material de Construção, que no varejo no atacado ninguém vende mais barato. Quero agradecer a tua audiência, a tua companhia, você dos quatro cantos da cidade. Aquele abraço muito obrigado, é claro, pelo seu carinho. Tá com a família, tá em casa, tá me assistindo agora, pega o seu celular. Sim, esse celular que você tá aí ó, na mão, pega o seu celular, faça aquela selfie bem bacana com toda a sua família. Envia pra gente agora, número está na tela, que daqui a pouquinho eu vou mandar aquele alô muito especial pra você, nosso telespectador, tá bom? Então não deixe a oportunidade passar não e vai mandando o seu WhatsApp, porque hoje tem muitos prêmios pra você. E aqui do Castelinho Material de Construção, 100 reais em vale-compras. É isso mesmo que você ouviu, 100 reais em vale-compras pra você que vai enviar agora mesmo o seu WhatsApp pra esse número que está na tela, que é o número aqui do Castelinho Material de Construção. Quer ganhar? Então avisa a família, chama o povo aí no Zap pra participar desse sorteio aqui, diretamente do Castelinho Materiais de Construção. Agradecendo também a tua audiência, você do interior do Amazonas, você do careiro da Vaz e a você de Iranduba, aquele abraço, viu? Todo sábado, 8h45, 15h para as 9h, o seu programa aqui tem. Vamos construir? Vamos reformar? Já está chegando, né senhoras e senhores? Aí o fim do ano e você precisa deixar sua casa perfeita, linda. Tem um espaço aí na sua casa? Comprou um apartamento? Então vem comigo. Olha a novidade, em pisos, sim, que você está precisando aí pra sua casa. Olha a variedade em pisos que você só encontra onde? Aqui no Castelinho Material de Construção. São três lojas pra melhor te atender, viu? Duas lojas na Avenida Grande Circular, fica uma em frente à Delegacia e também a outra loja que fica em frente ao Shopping Cidade Leste. E aqui que é o Centro de Distribuição com o Francisco, que é o gerente aqui desta loja. Está te aguardando hoje, sabadão, pra você fazer todas as suas compras. Então o piso que você quer, esse piso está bonito, viu? Alto relevo, bonitão, hein? O piso que você quer, você encontra aqui no Castelinho Material de Construção. E preço, carimba, e o preço baixo é carimbada. Esse piso você vai encontrar aqui no Castelinho de 19 e 49 o metro quadrado. O tamanho, 46 por 46. Essa carimbada de preço baixo, diretamente no Castelinho Material de Construção. Olha a quantidade, a variedade em pisos, porcelanatos, revestimentos que você encontra em um só lugar. Já falei pra você, o lugar mais barato da cidade você encontra no Castelinho Material de Construção. Agora vamos falar de revertimentos. Sim, olha aí o corredor dos revertimentos que você está precisando aí pra sua obra, pra sua casa, pra sua construção. Dá uma passadinha aqui no Castelinho, cobrimos a oferta do concorrente e parcela as suas compras em 12 vezes. É 12 vezes sem juros! Olha esses revertimentos aqui, ó, que está na tela. 23 e 99. 23 e 99. Este revertimento que você precisa, você encontra aqui no Castelinho Material de Construção. É a carimbada do preço baixo. É a carimbada do Castelinho Material de Construção. Sábado é dia de limpeza, sim, é dia de deixar sua casa perfeita, completa. E eu estou no melhor lugar, estou aqui no Castelinho Material de Construção, que no Varejo Natacado ninguém vende mais barato, com muitas ofertas e promoções pra você e toda a sua família. Mas é o seguinte, você que está com o seu WhatsApp aí, com o seu celular aí, envia agora mesmo o seu WhatsApp, o número 993362625, valendo R$ 100,00 em Vale Compras. Isso, R$ 100,00 em Vale Compras. Pra você que está me assistindo agora, quem sabe não é você que vai ganhar esses R$ 100,00 aqui do Castelinho Material de Construção. É, meu, isso que eu preciso fazer. Envia o teu nome, o teu bairro e falando assim, Castelinho, eu quero! Bacana, né? Não vale ligar, viu, gente? Esse número é apenas pro sorteio dos R$ 100,00 em Vale Compras, tá bom? Então não adianta mandar outras mensagens ou ligar agora, porque o que está valendo mesmo é só o número do WhatsApp, é só a participação pelo WhatsApp do sorteio. Então avisa a família, avisa os amigos, chamem o povo aí no grupo dos amigos da família e diz assim, ó, está rolando R$ 100,00 lá no Castelinho Material de Construção. Com R$ 100,00, né, meu amigo? Dá pra você levar alguma coisa bacana aqui do Castelinho. Seguinte! Esta semana, olha aí, chegaram essas mesinhas aí pra você ter no seu quarto, no seu escritório, no quarto do seu filho. Você escolhe a cor amarelo, preto, cinza, branco, essas mesinhas na super oferta e promoção. Carimba aí, Mônia! Olha aí, de R$ 227,00 é a economia na sua tela. Sim, promoções e ofertas você encontra aqui no Castelinho Material de Construção. Olha só que bacana essa mesinha pra você ter, olha aí, ó, bacana, né? Pra você ter no seu quarto. Então dá uma passadinha aqui no Castelinho Material de Construção, que aqui você encontra muitas novidades, variedade. Você sabe, você encontra aqui. E olha só a tela, senhoras e senhores. Essa tela para alambrado você vai encontrar aqui no Castelinho Material de Construção. Olha só, a partir de R$ 32,50 o metro, viu? Na super oferta, você vai encontrar essa novidade só aqui no Castelinho Material de Construção. E o que combina com o fim de semana, hein? Essa pergunta é pra você. O que combina? Combina família, combina amigos, combina o quê? Aquele churras, né? Olha só a variedade, hein? Churrasqueiras que você vai encontrar aqui no Castelinho Material de Construção. Tem churrasqueira de alumínio bafo que você vai encontrar aqui também. Essa sabe quanto custa? R$ 530,00. Mas caindo o preço da economia, o preço baixo é aqui. E essa churrasqueira que é a sensação do momento. Olha só que maneiro, que bacana que você vai encontrar essa churrasqueira que tá na tela pra você aproveitar hoje aqui no Castelinho Material de Construção. Essa churrasqueira, abafo, tambor. Olha aí que bacana. Olha só, até mostrar pra vocês aqui como é que funciona aqui, ó. Pra assar aquela banda de tambor aqui, hein? Hum, aquela picanha com gordura, hein? Hum, bom demais. Mas aquela costelinha no bafo aqui, ó. Abafo aqui, ó. Pronto! Sabe quanto? R$ 750,00. Esse tambor completasso! A churrasqueira que você tá precisando, você encontra aqui no Castelinho Material de Construção. Além de todos esses modelos que você está vendo na sua tela, você encontra também aqui as grelhas. Isso mesmo, as grelhas você vai encontrar aqui no Castelinho Material de Construção pra fazer aquele peixe, né? Agora olha só essa churrasqueira pequena de metal portátil que você encontra hoje. Sim, senhoras e senhores, sabe quanto? R$ 146,00 só hoje aqui no Castelinho Material de Construção. Tá todo mundo comprando, aproveitando e economizando. Sábado, sábado da economia, sábado de muitos preços baixos aqui no Castelinho Material de Construção. É lâmpada que você quer? Você vai encontrar essa super oferta aí, promoção na lâmpada LED, que era de R$ 14,00 por apenas R$ 12,00 no dinheiro. Pra você retirar na loja, luz branca, LED, economia pra você, meu amigo e minha amiga. E olha, onde você pode utilizar essa lâmpada? Em residências, indústrias, hospitais, comércios. Eu tô falando de economia, lâmpada LED de R$ 12,00 aqui no Castelinho Materiais de Construção. É por isso que eu tô aqui, é por isso que todo sábado você acompanha as grandes ofertas e promoções. Essa dica, pra você que tá precisando de um gabinete aí pro seu banheiro, olha os modelos de gabinete que você quer, você precisa. E aqui no Castelinho Materiais de Construção você encontra este modelo. Sim, esse que está na tela, é um gabinete completo que vem com espelho e vem a pia, tem um espaço aí pra você colocar toalhas, né? Os produtos, sabe quantos? R$ 715,00. Isso mesmo, tá barato, né? É o completasso que você encontra aqui no Castelinho Materiais de Construção. Três lojas pra melhor te atender, duas lojas na Avenida Grande Circular e esse centro de distribuição. Eu estou aqui, viu? No bairro Santa Eta, Alvina, com o gerente Francisco, te aguardando hoje pra você comprar e economizar. Eu sei que você precisa de economia e eu estou aqui pra te dar essa dica de compras. E olha que linda na sua tela! Tá apaixonado, né? Você olhou e disse assim, que pia linda, né? Que gabinete lindo! Pois é, então deixa eu te explicar. Esse gabinete é completo, aí vem até aqui com a luz LED aqui também. Olha só que bacana, né? Aqui completasso, olha aí ó, pra você colocar suas coisas, organizar aí no seu banheiro. Tem esse espaço pra você também colocar os seus produtos, perfumes, legal, né? A pia sem acessórios, viu gente? A pia, né? E também o armário, olha aí, com gavetas. Olha que maneiro, uma, duas, três, quatro. Quatro gavetas, olha só, e o gavetão, né? Coloca toalhas pra você organizar aí o seu banheiro. Bacana, né? Você gostou, né? Eu sei que você gostou e a cor também vai combinar com a sua casa. Agora, o detalhe. Qual é o detalhe, Emerson? Carimbo, preço baixo! Oito centos e dez reais, sim! Você também pode parcelar em doze vezes nos cartões. Olha só que maneiro, que bacana! Oito centos e dez reais, completasso, completasso, pra você ter na sua casa. Você gostou? Já pensou aí no seu quarto, hein? Aí na suíte aí da sua casa? Esse armário, esse kit aqui, completasso! Bacana, né? Aí você também tem outra cor aí de escolha, que você quiser uma cor mais clara, você também tem com uma gaveta, duas gavetas, o gavetão! E mais, olha aí, mais espaço aí no seu banheiro, apenas oitocentos e dez reais! Isso mesmo! Na minha mão, olha aqui na minha mão! Oitocentos e dez reais! E mais, carimbado, preço baixo aqui no Castelinho Materiais de Construção! Eu gostei, viu? E você, gostou? Bora comprar? Chegou a hora de economizar três lojas pra melhor te atender. Duas lojas na Avenida Grande Circular e aqui o Centro de Distribuição com o Francisco está te aguardando hoje pra você fazer todas as suas compras. Arrasta pra cima! Tá aí as nossas redes, tem Instagram e também Facebook pra você seguir, comentar, compartilhar e, é claro, ter o melhor na sua casa. Eu falo de produto de qualidade, o menor preço você encontra em um só lugar aqui no Castelinho Materiais de Construção! Gostou, né? Eu sei que você gostou, mas e aí? Já mandou seu WhatsApp pra concorrer a cem reais em vale-compras? Ainda não? O que você está esperando? Que desculpa esparrapada é essa? Mande agora mesmo o seu WhatsApp dizendo assim, ó, quero participar do sorteio agora no Castelinho Materiais de Construção. Cem reais em vale-compras? Ô, meu amigo, eu não posso participar, mas você pode! Eu vou pro intervalo comercial daqui a pouco, a gente volta com mais dicas de ofertas e economia pra você e toda a sua família no seu programa. Aqui tem, não sai daqui não, fique aqui que daqui a pouco eu trago mais ofertas e promoções! E aí E aí E aí E aí